Fala gambasada que acompanha nós aí no canal do Nene Como é que vocês estão? Tudo bom? Tamo meio sumido Ah bicho, ela tem problema pra abrir essa caçamba Tem que pegar a chave dela, virar, achar o jeito e abrir Alguém bateu nela, amassou a tampa Pega lá, não dá pra relar né Graças a Deus pessoal, tamo em casa Pra honra e glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Olha quem que tá chegando aí Primeira vez que eu vou ver esse conjunto desse jeito É, não tinha visto ele ainda É caminhãozão hein, ó Olha o tal da faquinha eu vou te falar né Vem com a bunda arrastando no chão Parecendo uma porca descadeirada né Ah vai a onda né Olha, parece que elas porcas Quando tomam uma burduada no espinhaço E saem arrastando a bunda no chão Mas ficou bonito o conjunto Vai ter que puxar um pino essa quinta roda pra frente Bom, apesar que o cavalo também tá bem erguido né Foi trocado o suporte, as balanças, tudo Agora ele erga o eixo, ó É um metro do chão Na hora que baixa ele alinha tudo Mas essa carreta vai ter que puxar pra frente Olha a distância que dá o chassis lá Bom, primeiramente vai ter que medir também a distância desse conjunto Vou pegar a trena ali agora, vou medir ele pra ver É um 440 né velho Olha a cor desse caminhão, é uma cor mais linda Batendo o sol Olha, ele prateia É que eu não sei no celular, pega Ele prateia e depois ele fica dourado E traia, hein Agora tá o conjunto, hein Quarto eixo, olha que coisa linda Ué Tá amassado aqui Eu só descubro as coisas na hora que eu vejo Isso é que eu fico doido Ai, caramba Olha, pedaço de pau Mas ficou bonito esse conjuntão, né A hora que Que dá um tempo levar ele lá Olha como que ele fica douradinho, cara Olha Amareladinho desse lado Pessoal, essa carreta Tem seis meses de uso Ela tava num S-Way Ela tava num S-Way Ela trabalhou seis meses só É zerinha, 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 zerinha Olha as suportalhadas, balanças Que nós botamos no ovo aí, ó Você viu? Não incomoda mais A única coisa que esse caminhão Desde quando eu fiz a revisão nele E põe ele pra trabalhar Ele incomodou o freio motor A borboleta que tava enroscando Era a válvula Né? A válvulazinha Tava travando Na hora que a sua nave Ele ficava com a borboleta presa Igual o carneirinho Trocou a válvula Zerou Outra foi a válvula da embreagem Só que isso não tava incomodando Ele tava trabalhando Mas porém Você batia o botão Ele reduzia na hora que ele queria, né Ele não pode ser assim Ele tem que ser a hora que você pisa na embreagem Aí o menino trocou o reparozinho Da válvulazinha lá na frente E esse suporte central que eu troquei Entendeu? Então assim A revisão que eu fiz nele O dinheiro que eu gastei nesse caminhão Eu gastei 70 mil nesse caminhão Pra levantar ele De quando eu comprei Entendeu? Eu gastei 70 mil nesse caminhão Pra deixar ele do jeito que tava trabalhando Então assim Ele trabalhou sem me incomodar E esses 70 mil hoje Eu não sei Não vi o caixa dele ainda, né Na hora que acabar eu vou ver Mas com certeza ele já se pagou E a vantagem Não me deu trabalho Só que se eu não tivesse gasto Esses 70 mil Pra levantar ele Ter deixado ele do jeito que eu deixei Esse caminhão não tinha trabalhado E produzido do jeito que trabalhou e produziu A prova disso é vocês entrarem no canal E lá ver os vídeos passados Como ele tava Aquele tanto de mangueira Com emenda Aquelas coisas Aquilo lá não ia dar certo Entendeu? Então assim É... Esses tipos de coisinha Válvulazinha Reparozinho Enroscou o fremotor O reparinho da válvula Isso aí é coisa corriqueira De um caminhão Entendeu? Qualquer caminhão É... Ainda mais da idade dele, né Um caminhão 2009, 10 É... Antigo, né Caminhão velho E trabalhar igual O homem tá trabalhando Meu Deus, é uma maravilha Essa carreta aqui Eu comprei ela Sem pneu Aí botei a pneuzada nela Aí tem... Tem que fazer padrão ainda, né Padronizar a bichinha Mas não deu tempo Não deu tempo E tem que botar Tem que trabalhar Porque tem que pagar, né Tem que pagar E... Então não dá tempo de mexer O negócio agora é só trabalhar Peguei ela já desse jeito Só engatou E botou pneu E foi trabalhar Quem trouxe ela pra mim Lá de Cuiabá Foi o... Catarino Guincho Veio no guincho dele Tava vindo Caminhão Eu ia ir buscar Mas aí ele tava vindo Eu arrumei um caminhão Pra ele trazer de frete De... Maringá Até... Cuiabá E aí ele trouxe a carreta Pra mim de Cuiabá Pra cá Aí evitou de eu mandar Meu caminhão pra lá Entendeu? Graças a Deus As parcerias Os conhecimentos que a gente tem Às vezes essas horas Ajuda demais, né E tá aí, pessoal Conjuntão Visone na quatro eixos Bom, filho E aí? Bom? Aí, pessoal Patrolaram a rua aqui, ó Cês viu aí? Olha o talco de poeira que tá Olha isso Olha o talco Olha o poeirão Aí cês de um inscrito do canal Trouxe uma carga de cascaio Basculou aqui pra nós Parou Parou os buracos E devagarzinho Vai ajeitando, né? Agora começa A seca nossa aqui já, né? Aí tem que dar um jeito De tampar esses buracos Com pedra Alguma coisa Pra todo ano Não virar essa buraqueira Então, gambasada Já liberei o Visone pra ir embora Né? Foi pra roça Levou dois pneus Pro jubileu Que estourou E... Aqui, pessoal É... Ficou pronto A cobertura Né? Ficou pronta A cobertura ali E aí falta A lateral Entendeu? Falta a lateral Falta a fachada Aqui Falta ainda Bastante coisa Falta o piso, né? Mas eu falei Com o chefe Da obra lá agora Ele disse que Segunda-feira Vai pegar aqui de novo Diz que tinha outra obra Aí Tiveram que ir lá Terminar Ai, não deu de terminar aqui Se vocês tiverem noção Tanto que ficou fresco Isso aqui Fresco Mas fresco Era um calorão Não dá pra aguentar E agora ficou fresco Não dá pra entender O vento que vem aqui Eu acho que Quando fechar aqui Vai entrar mais vento ainda Que eu acho que é o vento Que analisa lá Eu acho, né? Mas ficou muito fresco, cara Não dá pra acreditar Só esse pedaço Que cobriu Ou como que ficou fresco, cara E é isso aí, pessoal É Eu ia gravar o vídeo E bem naquela hora Chegou o Visono, né? Isso aqui é a carretinha do irmão O irmão tá viajando Esse aqui é meu pedreiro Equipe Construção Equipe Construção Tá aí o puro sangão Tá aí o corpo gordo Tava apertando uns trens ali debaixo Tá aí o vermelhão Alinhadinha Sem nada pra fazer Vai só fazer um rodízio dos pneus ali Hoje Da equipe Selva É o único que tá parado Parou pra lavar as roupas do chofé O chofé parou hoje Pra lavar as roupas aí Mas tem as máquinas Pra lavar a roupa ali, né? Aí tá ele e a mulher Lavando as roupas aí hoje E ele tá dando uma geral no carro aí Terezona limpinha Brunão lavou ela Tá limpinha A Arataca, pessoal O João tava com ela Né? E aí parou ela aqui Pra Pra botar umas travas Nas correntes, né? Que aí o João já engatou A quarto eixo de novo E aí o Brunão tá Deu um banho nela Lavou ela E tá apertando umas correntes Umas travas dentro Né? E é isso aí, pessoal Eu Né? Cheguei agora com a Burrinha aí Com a Burrinha Nem sei o nome desse negócio ainda Mexerica Minha mãe disse que é mexerica A outra é a Tangerina A mãe disse que essa é mexerica A mexeriquinha É... Novinha, novinha, cara Mas assim, olha Bicho Eu fico doido, cara Um carro novo desse Você vê Aqui já tá amassado Seizei, ó Amassado A antena do carro Rancado fora A porta aqui atrás, ó Ó A capotinha já esfolaram ela A porta aqui atrás Tudo afundada Tá vendo? Ó Deram uma pancada aqui, ó Agora ela não abre mais Tá vendo? A tranca aí, ó Arrancou a tranca Aqui, ó Amassado na porta, ó Cara Adentro já tem uns negócios faltando Olha, não é fácil Não, bicho Você tá maluco Larga na mão dos outros Pra trabalhar Não tem dó, não Fiz fola mesmo Tá nem aí? Bota pra atorar Aratacona Rapaz, quem trabalhou bonito esses dias Fora ataca, hein? Né, Celestino? E não incomodou, né? Só a primeira viagem, né? Que estourou as mangueiras Que... É assim, pessoal O trem se reforma Inteira Ajeita A primeira viagem Sempre vai ter alguma coisa, né? Que vai chegar nos eixos E depois só trabalhou, né? Celestino Só trabalhou, bichona Aí nós tiramos a boca de lobo daqui A boca de lobo daqui Tá na quarto eixo Eu fiz a travessa lá na quarto eixo Porque Essa Travessa aqui Era muito velha, né? Eu não ia pôr esse trem velho Na quarto eixo Aí eu botei nessa aqui Só que, pessoal O que que acontece? Depois que eu fui analisar o caso Essa carreta Era uma carreta toco Então os eixos dela É muito na frente Pra colocar uma julieta nela Ela vai patinar o cavalo Porque ela é uma carreta toco Pega muito peso Num pouco o cavalo Então eu falei E outra? Pra ponhar ela de carretinha da frente E botar uma carreta mais nova atrás Se chega a dar um tombo na julieta A julieta é mais nova, né? Vai pro saco Então vamos deixar ela de julieta Que Se Deus livre guarda Acontece alguma coisa Que julieta é julieta, né? Nunca sabe O Meno é uma carreta véia, né? E aí deixa a quarto eixo nova na frente Né? E bota ela de julieta atrás Aí meu plano era pra pegar agora Já no milho, né? Engatar os dois No tatuzão O Dolly tá ali no jeito já Nossa, cara Ajuda eu lembrar amanhã Que eu tenho que ir no cartório Pra assinar o documento do Dolly Ajuda eu Se não esqueço Aí pessoal O tatuzão tá aí Tem um monte de coisa Pra terminar de alinhar ele Cês sabem Os chicotes As coisas pra fazer Aqueles negócios do combustível Um monte de trem pra fazer Os paralama Já tirou ali Dois vai pro lixo Dois ainda dá pra usar Enfim Tem que trocar os óleos dele Tudo Oi Atrás é Assim Todo Volvo é É Com o cuicão na frente Só que a gente inverte Pega essas cuiquinhas Põe na frente Põe os cuicão aqui Mas esse aqui não vai dar Porque se ponhar o cuicão ali Quando ele erguer o eixo O cuicão vai pegar lá no No eixo do eixo morto Não vai dar espaço Vai ter que ficar assim Vai ter que revisar Aqueles dois cuicão Da eixo Da dianteira lá Você que pensa que não tem perigo Fui Um trem descer a cinquenta por hora Se estourar Aí ele trava Toma da tua mão na hora Vai ter que andar com eles Bem revisadinho Sempre Não tem né Bruno Porque o cuic O canhão dele é fixo Não tem como Não Só se trocar a carcaça O canhão dele é lá na frente A não ser Que tirar o cubo E virar a cara de vaca Ao contrário Pegar aquela cara de vaca E jogar aqui E essa cara de vaca Jogar lá Aí pode ser Aí faz sentido O que você falou Aí você pega aquela Aquele canhão de lá E joga pra cá Isso Cuicão pra trás Aí pode ser Mas eu não sei não Se quando levantar Ele não pega no chassi Aqui atrás hein Só que aí teria que virar As duas caras de vaca Uma pra cá Outra pra cá Vai revisando Hã? É É Eu não sei se dá certo Também né Não sei se dá certo O que que é cara de vaca? A cara de vaca É aquele suporte Vem daqui Você tá vendo Aquele monte de parafusinho Lá Pequenininho Aquele monte de parafusinho Pequenininho Lá na ponta do meu dedo Aquele lá É o suporte Que é soldado Na carcaça Aquele suportão grande Que vai parafusado nele Que o canhão É parafusado nele E que os patins É fixo nele Aquele suportão redondo O nome dele é cara de vaca É o suporte que é parafusado na carcaça Para aponhar patim É O canhão Isso aí Mas para o lado de dentro Que aí para o lado de fora É o espelho Entendeu? E o Volvo Um defeito grande do Volvo O Bruno sabe disso Né Bruno? O que que tomba a Volvo No mato? Aí tá vendo? O cara quando sabe Sabe Quando ele quebra Esse borrachão aqui Ele tomba Entendeu? Ele quebra esse borrachão Você entra em algum lugar torto Que ele tá quebrado Ele levanta E não volta mais E vai Buffet de lado É Dois defeitos grandes do Volvo É o V O V nós já resolvemos E o borrachão E isso aqui Não tem o que fazer Né Bruno? O que dá pra fazer É pôr as carcaças do Mercedão Com algema né A do Iveco também tem algema A dos caras põem do Mercedão É Ou põe a do Mercedão A do Iveco Que as duas tem algema A algema é aquele ferro Por cima aqui Que segura o eixo Quando ergue Ele bate na algema E não vai Aí o do Volvo É esse borrachão Ele quebra esse borrachão E joga o caminhão no chão É que o Seis É acostumado com asfalto Com 116 Com Dutra Ai rodei 250 mil Com o meu Volvo Nunca deu problema no V Mas lógico Nunca trabalhou Andou na 116 Ai por que eu rodo Nordeste Com o meu Volvo O meu Volvo Nunca deu problema Nunca trabalhou também Rodar na 116 Na Oste Luiz Na Belém Brasília Qualquer caminhão roda Até o Passa o S Entendeu Esses parafusos aqui Vão fixo Naqueles parafusinhos Que eu te mostrei lá Na carcaça Entendeu E aqui vai os negócios Dos patinhas Os roletes dos patinhas Onde que eles vai fixo Vem rodando Na estrada É É Então pessoal O que que acontece Já botei ele Para carregar as baterias Que estava sem bateria Ô Celestino Como é que é o nome Desse caminhão Não O outro O outro É Ah Patel É né Quantas noites Você dormiu aí Uma Só uma Só uma Sério Sério Só uma Agora metade Da população De Sinop Dormiu aí Até o seto Dormindo aí Não Não Rapaz Gabazada É o seguinte Está todo mundo Dormindo no tatuzão Até o Gardenal Vem dormir no tatuzão Vocês acreditam No negócio O Gardenal Mandou mensagem Para mim Falei Do céu Que vida é essa Cara O Gardenal Não vou sair mais Desse barracão Não Dormir só no tatuzão Agora O Marcelão Ei macarrão Vou dormir no tatuzão Eu e dona Ana É né Todo mundo Agora O Gardenal Meio dia Fazendo vídeo Dormindo aqui dentro Do tatuzão Não querendo exagerar Não Não Deitei dentro desse bicho E liguei para a mulher Aí de repente estava lá De repente travou A mulher Travou o celular Travou tudo Quando eu reparei bem Estava congelado O celular A imagem É bicho Até a mulher Até a mulher estava com frio Lá do outro lado Sério O Gardenal falou Que se o cara parar Para dar uma dorna Com o caminhão Desse meio dia Acorda sete horas Ainda mal o Gardenal Mas eu acredito Que o que travou Não foi nem tanto frio Foi com seu telefone Iphone Não Se fosse Samsung Eu não diria nada É rapaz Acabou até a bateria Do caminhão Só ir parado E o povo Tudo dormindo Aí dentro Não deu conta não A cepa Das baterias Olha Cê está doido Aqui tem bateria Só que chega uma hora Que não aguenta Tem que Tem que carregar Aí o caminhão Não funciona Não trabalha Não recarga Pô temos bicho Para dar uma carguinha Pessoal É o seguinte Tinha muita coisa Para fazer aqui Esse caminhão Porém 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 Não vai dar Segunda-feira Eu vou pegar firme nele Entendeu Organizar umas coisinhas Eu ainda não sei Ao certo Se eu engato nesse Ou se eu engato naquele Mas eu acredito Que eu vou engatar nesse Ô Bruno Como que está Esse elefante Tá tudo certo Tá Vamos organizar Embaixo dele As coisas Tudo certinho Segunda-feira cedo Eu vou engatar nele Arrumar esses paralamas Do tatuzão Quinta Quarta ou quinta-feira Eu vou carregar em alta floresta Com o tatuzão E com o elefante Não vou com aquele lá Não Carregar para o Rio Grande do Sul Vamos fazer uma obra Missionária Vamos levar Ajudar o povo lá Do Rio Grande do Sul Tem carga em alta floresta Já carregaram Doze carreta lá Estava carregando Um truque ontem Carregando Sabe aquele FH Onze eixo De alta floresta Aquele escrito floresta Na porta Onze eixo Ele deixou uma carretinha E carregou uma só Porque de onze eixo Não dá para ir Parece que eles trouxeram De bandeirante Se eu não me engano E não tem prazo Para acabar O recolhimento De mercadoria A gente precisa muito De comida Comida Cesta básica Comida Comida Né Água Eu acho que É Meio que inviável Nós levar água Daqui lá embaixo O dinheiro Do abastecimento De um caminhão Desse daqui Um abastecido Na compra Um caminhão De água Lá embaixo Você entendeu Então é meio que inviável Agora comida Cesta básica E roupa Coberta Colchão Né Já pedi para ele Separar o que tiver De peso 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 Vamos cargar tudo Embaixo Vamos botar O que caber De peso Embaixo Em cima Vamos encher De colchão E E roupa O que couber São 106 metros cúbicos Eu quero levar esse baú Cheio De cima Embaixo Para a honra e glória de Deus Entendeu E aí pessoal O que que acontece Eu vou descer Com o tatuzão Por quê Porque Não tinha prazo Do tatuzão Ir para lá A gente Ia pegar agora Semana que vem Trabalhar Ia botar na lavoura O João ia engatar O cider dele Já ia partir Para a semente Mas enfim O que que acontece É uma hora Muito difícil Uma hora complicada Uma hora difícil De você falar De você agir Porque Muitas pessoas Maliciosas Estão por trás De esperando Qualquer passo Que você dê Né Qualquer ação Que você dá Para Então poder elas agir São pessoas De Mal caráter Né Que as vezes Não tem coragem De fazer nada Pelo próximo Mas tem Né A coragem Para Né Como se diz Criticar Quem está falando Ou dar a sua opinião Que não vale nada Uma opinião Sem uma ajuda Para mim Não vale nada Entendeu Ou você ajuda Ou então Deixa quem quer fazer Né E fica quieto Mas O que que acontece É Eu estou agindo Conforme o meu coração Como Deus está colocando No meu coração É Segundo O que eu também posso Né É a gente Não ter essas condições Para estar Fazendo E Acontecendo Mas da maneira que Deus está nos abençoando A gente está fazendo E eu vou descer Por quê? Porque a semana que vem Provavelmente A gente deve lançar um projeto Muito grande Em prol do Rio Grande do Sul Entendeu? É um projeto que eu não vou estar sozinho Né É uma benção Que Deus colocou Na minha mão Né Veio através de um Um negócio Que eu fui procurar E Deus abriu a porta Põe uma pessoa Para falar comigo E Deus tocou no coração Dessa pessoa Essa pessoa falou comigo E Nasceu então um projeto Quando ele falou Eu vi a dimensão do projeto Eu falei Eu não dou conta sozinho Eu preciso De Mais amigo nisso Foi então Eu convidei Né O O Mith Mith Muriçoca Vai estar comigo Nessa Em breve Vocês saberão O que que é Convidei também O Polacão Né Convidei também A Suelen Lopes Está junto É Meu Deus Esqueci o nome dela Agora Tem outra pessoa O Comeli Também está junto Com nós Né Felipe Comeli É Tem mais pessoas Envolvidas Que Em breve Vocês saberão Quem que é E Tem pessoas Que A gente Não pode falar o nome Porque a pessoa pediu Que não quer Se aparecer Entendeu Não é que não quer Se aparecer Não quer que fala Entendeu Não quer que comenta Então É uma obra muito grande Que Deus está fazendo Na nossa vida E eu preciso ir para lá Para estar lançando Isso para vocês E aí eu vou estar Descendo com o elefante Quero eu mesmo Estar indo junto Com o pessoal É Vou ver a possibilidade Também De estar levando A A mexeriquinha Para estar Botar ela Para trabalhar lá Para fazer distribuição Que a caçamba dela É grande Né Para poder estar ajudando E a gente Eu acho que eu vou ficar Aí uns 30 60 dias Puxando de Curitiba Para o Rio Grande do Sul Com o Cider Puxando aí De noite A gente vai estar Num comboio Está formando um comboio Né Já tem Um Tem O Palmeira Tem o baú da Palmeira Né Da Palmeira mesmo Tem um rodotrem Nove e eixo Tem O baú da Suelen Lopes Tem É Eu acho que é uns 4, 5 caminhões já Nós vamos Ficar num bate e volta Do Curitiba Para o Rio Grande do Sul Aí Está ajudando o pessoal Mas pessoal Tudo tem o seu tempo Né E para acontecer E Deus vai Nos dar aí A sabedoria De saber Levar essa causa Por uma boa causa A ajudar nossos irmãos E aí o que eu vou acontecer Eu vou Ter que Como se diz Deixar Minhas coisas aqui Na mão da piazada Vão ter que ir se virando Cada um por si Deus por todos E é assim pessoal A gente precisa abaixar Abraçar nossas causas Né Em breve a gente está de volta Agora começa o milho Peso Carreira Monareta Bicicleta Falco Super Teneré Ah deixa eu te perguntar O rapaz me fez uma pergunta Lá na caixinha de perguntas E eu não soube responder Ele Ele perguntou para mim Se o Puro Sangue Ficou melhor de média Depois que fez As unidades Os bicos Na estrada Ficou? Ficou na estrada Ficou Agora no Na lavoura Ninguém vai para isso É o que eu É o que eu falei Para eles O rapaz perguntou Para mim Lá Não sei se ficaram Sem se entender Eu mandei no grupo Dez lá Eles vai E manda foto Para mim Carregando Com os cantinhos Das carreta vazio Cada um tem um rodo Cadê teu rodo Aqui ó Cada um tem um rodo Cada carreta tem um rodo Comprou um rodo Para cada um Entendeu? É em cima Carregando com o rodo Aqui ó Ó o rodo aí ó Quem não sabe O que é rodo É isso aí ó É a máquina Descarregando E rodo menino Tem que encher Esses cantinhos Tudinho Embaular Só não pode derramar No chão Mas tem que carregar Não é Celestino? É É o que eu cobro Dez A média É um passar Pelo outro Na estrada E chegar primeiro Descarregando E voltar a buscar outro Média de quantidade De viagem na semana Média Média Tem média não É né E aí pessoal É o seguinte Tem uma outra novidade aqui Que eu quero mostrar pra vocês Que Esses dias Ó Sobrou esses dois Paralama bom E esses dois aqui Estragados Vai que que é isso? Hã? Nós não pediu não Mas nós já come Come ele Paga ele Manda embora Esses dois Paralama deu bom Os outros dois Estão estragados Pessoal Vou mostrar uma novidade Pra vocês aqui Que Assim Agora A gente está É E faz de construção Aqui no barracão Mudando né Muitas coisas Vai mudar Tá escutando? Abaixa a trem Vai dar direitos Autorais Aqui Quando eu saí daqui Pessoal Eu deixei tudo preparado Pra vocês Entendeu? Eu deixei a novidade Preparada pra vocês Que eu ia soltar Lá Na entrega do tourão Certo? Mas Pessoal Infelizmente Aconteceu isso Que a gente está falando Do Rio Grande do Sul Eu não tive coragem De liberar uma ação Pra vocês No canal Né? Sabendo Do que estava acontecendo Lá no Rio Grande do Sul Em bem próprio Meu Da minha família Nossa De nós Aqui do canal Então Eu suspendi A ação E a ação É essa É a banguela Vocês sabem Tudo que foi feito Naquela caminhonete Eu não tenho O que falar E nem questionar É Amanhã Segunda-feira Querem ver ela Como é que ela está Não sei se ela já está Pronta ou não Essa carretinha É uma carretinha Zera Né? Ela ainda está Sem placa Ela está Só com a nota fiscal Zera 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 Pra vocês verem Ela nunca rodou Tá aí Os michelãzinhos Tá aí Os cabelinhos Certo? Tá aí Zerinha a carretinha Né? Zera 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 Toda no LED Olha a pia De som Que ela tem O trem é louco É louco 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 Isso aqui não dá pra aguentar Você pode ir lá do lado Lá da BR Esses dias eu liguei ela aqui Eu cheguei lá no posto de combustível No Pablo O pessoal Fui que som doido Que era esse aí pra baixo É É um trem assim Que eu sei que no celular Não aparece Não tem como você ver A altura do som disso aqui É só quem tá perto Quem entende de som aí Isso aqui pessoal É um carregador Né? Tá ligado na energia Que ele carrega a bateria Tá vendo aí? Ó Um carregador É... Isso aqui eu não sei o que que é Isso aqui eu não sei o que que é Isso aqui muito menos Não sei o que que é Esse trenzão aqui também Não sei o que que é Só sei que dá um metro de comprimento Esse trem Isso aqui é... É... Eu também não sei o que que é Tá aí Isso aqui eu sei que é o carregador de bateria Né? Digital Isso aí eu sei que é um aparelho de som Piner Embaixo aqui pessoal Tem duas baterias de 180 de caminhão Porém a capacidade é de 6 O suporte é pra 6 baterias de caminhão Aqui embaixo Essa capa que sai pra cima Entendeu? Essa caixa Ela tem uma tampa né? Que tampa Fica tampadinha É... Então tem 6 baterias de caminhão Aqui embaixo Né? Quer dizer Tem duas com capacidade pra 6 Certo? O menino falou assim Não tira da bateria Porque se isso desregular Dá um BO Pra regular Do caramba Então se eu não mexi Do jeito que eu peguei Tá aí Tudo zero Né? Tudo zero Carretinha Som Tudo novinho 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 Nunca foi usado Zeradinho Né? Tá aí ó Os paralaminhos Pneu Nunca rodou Tá aí ó Novinho Rato Som Áudio Eletro Som Piseiro O trem É bruto Aí eu fiz o que? Eu mandei fazer o suportinho Da bis Aqui em cima Certo? Cês tá vendo que tem um furinho? Cês tá vendo essa orelhinha aqui ó? Cê solta essa orelhinha Aqui embaixo Tá vendo essa vigueta aqui ó? Ó Do meu dedo Essa viguetinha aí ó Ela tá guardada só Mas ela é de pôr aqui ó Põe aqui ó Fica a rampinha Cê vem com a bisinha andando aqui E sobe lá em cima Entendeu? Aí depois cê pega a viguetinha E parafusa ali embaixo Essas argolinhas aqui ó É para amarrar a bisinha Já tá no ponto certinho Aqui ela tem outro suportinho De amarrar Então amarrar para lá Amarrar para cá Ela fica retinha aí E a bis é essa aqui ó Ó Zerinha 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 Essa bis Novinha É a bis da minha mulher Entendeu? É a bis dela É a bis que ela usava Para trabalhar Tá aí ó Até o D dela Da Itchelle É a bisinha que ela usava Para trabalhar Eu vou mandar ela na Honda Né Eu coloquei dois pneus zero nela Ó Os pneuzinhos zero Coloquei os dois pneuzinhos zero nela Ela Era financiada Quitei ela Documento já tá liberadinho No nome da Dante L A carretinha ainda Falta em placar Que é Só tá na nota fiscal Falta em placar ainda Mas vocês podem ver aí Que é tudo zeradinho Novinha Foi usado Cabeçalho Tudo Né Ainda vou emplacar ela E a bis Eu vou mandar na Honda Para fazer aquela revisão geral Que tiver que trocar Tiver que fazer Mandar fazer Mas Não tem o que fazer Então seria a bis Cima da carretinha Carretinha com esse som Engatado na SW4 Eu acho que é um kit Né Muito top Por que Nene Eu não quero som Não gosto de som Beleza Você arranca o som fora Você tem a carretinha Isso aqui sai tudo É uma caixa Essa caixa aqui deita Tá pessoal Esses pau embaixo É para calçar ela Ela deita para baixo Fecha ali Tem a loninha Cobre ela Ela fica com a loninha Entendeu Então é uma carretinha Que você pode usar Você pode ganhar SW4 para viajar Carretinha para trabalhar A bispa dá de presente Para a esposa Para o filho Para a filha E o som Se você não gosta Você vende Ah eu não quero som Na carretinha Tira o som Põe no porta mala Da SW4 Entendeu Muda o som Então enfim Né Mas pessoal Nós vamos esperar Né A nossa causa Ei Araújo Vé Hein Não se aguentou Vem me ver Né Vagabundo Tá bem bicho Esse rapaz Que chegou aqui É o Araújo Meu amigo Desde a nossa infância Passamos Muitos E muitos Causos Dificuldade Época que eu tinha Um 11-13 No toco Esse cara me ajudou muito Viajava comigo Mas dormi os dois Dentro da gabininha Do 11-13 No banquinho armado Metade ali Junto Me ajudou muito Na vida Você entendeu Ajudou Trocar muito Pneu Roda quebrada Puxamos Tora junto Puxamos Madeira serrada Junto Viajamos pra fora Muito tempo Junto Me ensinou Muita coisa E Só tenho A agradecer Ele Fiz O Basileu Lá de Nova Bandeirantes Araújo Vé Nós tem muita História junto Santo Deus E Estava Conversando Aqui Agora Ele Foi Carregar Estão Puxando Roça Junto Com meus Caminhão Então Pessoal A carretinha Que coisinha Mais linda 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 Tá pura poeira Pessoal Tá tudo sujo Mas É isso aí Tá vendo O irmão Que Que fez Aquele suporte Ali da Bizinha Pra mim E fez Aquela Ripinha Lá Pra subir A Bizinha Certo E ela Fica assim Então Se a pessoa Que ganhar Ela Tira o som E usa Carretinha Normal Ah Eu não quero Eu sou do Piseiro Gosto do Fervo Tá Carretinha Tá pronta Vocês Vê Não tem Nem placa Ainda Vou emplacar Ela Suporte Ali Tá É isso aí Aí vamos Esperar o momento Que Deus Abençoar A gente Lança ela Pra vocês Tá bom E é isso aí Pessoal Essa semana Aí vou ter Muito trabalho Ai Deus Vamos Pra cima Vamos Pra cima Aí Eu vou Levar o Tatuzão Que aí Eu vou Ver se eu Deixo ele Lá embaixo Eu faço O que eu Tenho que Fazer Trocar Chicotes Vazamento De óleo Lá embaixo Tá vendo Lá embaixo Olha Tirar Arrumar Esses negócios De combustível Dele Vamos ver O que Deus Prepara Tá Bom E Segunda-feira Tamo junto Pessoal Um abraço Pra vocês Fiquem com Deus Aí Deus abençoe E bora Pra cima Um abraço A todos Aí Tudo de bom Palmeira Palmeira Implementos Sua necessidade É a nossa estrada Tchau 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 Tchau